O estádio seu que aconteceu aí, o que lhe faz? Sim, boa tarde, da pena. Boa tarde a todos. É, aí havia uma concentração de torcedores, né, por causa da final. E o nosso policiamento de choque, que está em apoio ao comando de policiamento de área, que está no quarto, nesse local aí é a rua do estádio. E como foi flagrado aí pelas imagens que você tem, o indivíduo tirou a arma e atirou contra uma pessoa.